Começo aplicando o tecido ao redor de todo o pote, utilizo a cola quente para facilitar. E aí na parte interna eu vou aplicar a cola branca. Colo o tecido e agora colei tecido no papelão para colocar ali na parte interna. Por fora do pote, mais cola branca, mais tecido, removo o excesso. E agora com o fio de malha trançado, faço o acabamento na parte externa. Colei uma flor de fita de cetim e está pronto o organizador.